CDs autorizados, a potência é aqui! O sonfoneiro quem comanda o som A gente dança, moda a sertaneja Tomando cerveja e comendo batom A meia-noite nada proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinha paga o lampião Não amassa mamão, fica mais divertido É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo tonto E eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo tonto E eu que não sou santo, também tô no meio Contato para shows 063-99245-797539 CDs autorizados, a potência é aqui! O sonfoneiro quem comanda o som A gente dança, moda a sertaneja Tomando cerveja e comendo batom A meia-noite nada proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinha paga o lampião E o amassa mamão, fica mais divertido É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo tonto E eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo tonto E eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo tonto E eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, 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 todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija-beija E nessa peleja todo mundo tonto E eu que não sou santo, também tô no meio CIDs autorizados, a potência é aqui Os piragueiros do forró Alô meu povo desse Brasil, de volta pra você Ela fez tudo, fez tudo pra mim Me deu muito amor, paciência e carinho Hoje estou sofrendo, sem os seus abraços Não te dei valor, e pago o preço que eu faço Só me resta lembrança e saudade sua E pra machucar, deixou uma foto sua Minha vida agora é só chorar e beber Em tudo que eu faço, só me lembra você E vai o nosso abraço dos piragueiros do forró Só me resta lembrança e saudade sua E pra machucar, deixou uma foto sua Minha vida agora é só chorar e beber Em tudo que eu faço, só me lembra você CIDs autorizados, a potência é aqui Os piragueiros do forró CIDs autorizados, a potência é aqui Deixa, deixa eu beijar você Deixa, deixa, deixa eu sentir o seu calor Vou ficar louco, louco de amor por ela Morro apaixonado, quero casar com ela Hoje eu vou sair de casa Pra ver se eu encontro ela Em cada rua, em cada esquina Vejo a imagem dela Hoje eu vou sair de casa Pra ver se eu encontro ela Em cada rua, em cada esquina Vejo a imagem dela Deixa, deixa, deixa eu beijar você Deixa, deixa, deixa eu sentir o seu calor Vou ficar louco, louco de amor por ela Morro apaixonado, quero casar com ela Vou ficar louco, louco de amor por ela Morro apaixonado, quero casar com ela Contato para shows 063-99245-797539 CDs autorizados, a potência é aqui Deixa, deixa eu beijar você Deixa, 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 deixa eu sentir o seu calor Vou ficar louco, louco de amor por ela Morro apaixonado, quero casar com ela Vou ficar louco, louco de amor por ela Morro apaixonado, quero casar com ela CDs autorizados, a potência é aqui Os pirangueiros do forró Aê, norequinha linda Como eu posso te esquecer Se você ainda mora no meu coração Te amo, te amo, não vou te esquecer Te amo, te amo, adoro você Te amo, te amo, não vou te esquecer Te amo, te amo Adoro você Acordei de manhã, vendo o vento soprar Uma voz me chamando, hoje eu quero te amar Quando eu abro o portão, encontrei um amor Que estava escrito no meu coração Te amo, te amo, não vou te esquecer Te amo, te amo, adoro você Te amo, te amo, não vou te esquecer Te amo, te amo, adoro você Aquele amor que nasceu de você Tá escrito em mim, que não vou te esquecer Bateu no meu peito, no meu coração Senti tanta dor, mas não percebi Que era paixão Te amo, te amo, não vou te esquecer Te amo, te amo, adoro você Te amo, te amo, não vou te esquecer Te amo, te amo, adoro você Os pirangueiros do forró Alô, meu parceiro Daniel Com os pirangueiros do forró Nós faz a diferença É isso aí, meu parceiro Daniel Essa é pra tirar o pé do chão Olha o forrozão, olha o batidão Com os pirangueiros do forró O salão levanta a pão Olha o forrozão, olha o batidão Com os pirangueiros do forró O salão levanta a pão Eu não tenho compromisso, tô de boa, tô naquela Quero uma morena linda pra me dar um beijo nela Vou dançar agarradinho do jeito que ela quiser Vou curar minha paixão nos braços dessa mulher Olha o forrozão, olha o batidão Com os pirangueiros do forró O salão levanta a pão Olha o forrozão, olha o batidão Com os pirangueiros do forró O salão levanta a pão Olha o forrozão, olha o batidão Com os pirangueiros do forró O salão levanta a pão Olha o forrozão, olha o batidão Com os pirangueiros do forró O salão levanta a pão Eu não tenho compromisso, tô de boa, tô naquela Quero uma morena linda pra me dar um beijo nela Vou dançar agarradinho do jeito que ela quiser Vou curar minha paixão nos braços dessa mulher Olha o forrozão, olha o batidão com os pirangueiros do forró O salão levanta a pão Olha o forrozão, olha o batidão com os pirangueiros do forró O salão levanta a pão Os pirangueiros do forró Você fica comigo, fica, fica mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer Você fica comigo, fica, fica mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer Amor quando é bom demais, ama gente pra valer Conheço mulher bonita que sabe me entender Que sou muito apaixonado, que sou homem pra valer Só deixo de te amar, mulher, depois que eu morrer Você fica comigo, fica, fica, fica mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer Você fica comigo, fica, fica, fica mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer Você fica comigo, fica, fica mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer Você fica comigo, fica, fica, fica mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer Amor quando é bom demais, ama gente pra valer Conheço mulher bonita que sabe me entender Que sou muito apaixonado, que sou homem pra valer Só deixo de te amar, mulher, depois que eu morrer Você fica comigo, fica, fica, fica mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer Você fica comigo, fica, fica, mulher Do jeito que você faz, não tem homem que não quer Os pirangueiros do forró Alô moçada, aqui nós volta é pra quebrar Deixa com a gente Estou chegando com o meu chapéu na testa Hoje aqui nós faz a festa, nós bota é pra moer Está dançando, todo mundo arrasta a pé Tá lotado de mulher, só não dança quem não quer E volte lá, e volte cá Moreninha bonitinha, vem aqui pra nós dançar E volte lá, e volte cá Moreninha bonitinha, vamos até o sol raiar Hoje aqui a festa é nossa Hoje aqui a festa é nossa, nós faz a diferença Tem um risco e tem mulher, e toca arrasta a pé Pode apertar o seu cinto e deixa a poeira voar Ontem é Nilce e Daniel, vamos até o sol raiar E volte lá, e volte cá Moreninha bonitinha, vem aqui pra nós dançar E volte lá, e volte cá Moreninha bonitinha, vem aqui pra nós dançar E volte lá, e volte cá Moreninha bonitinha, vem aqui pra nós dançar E volte lá, e volte cá Moreninha bonitinha, vamos até o sol raiar Os pirangueiros Oh meu irmão Adanil Pineta violeta Vai rasgando o tré A mulher que eu tanto amei Foi embora e me deixou E agora o que que eu faço Tô sofrendo por amor Tô sofrendo, tô bebendo Tô aqui nessa agonia Foi embora e me deixou E acabou minha alegria Tenho certeza Que ela me jogou fora Meu coração já tem dono Arrependida, ela chora Hoje ela mora no estado de Goiás Muito linda e carinhosa Só que me deixou pra trás Contato para shows 063-99245-797539 A mulher que eu tanto amei Foi embora e me deixou E agora o que que eu faço Tô sofrendo por amor Tô sofrendo, tô bebendo Tô aqui nessa agonia Foi embora e me deixou E acabou minha alegria Tenho certeza Que ela me jogou fora Meu coração já tem dono Arrependida, ela chora Hoje ela mora no estado de Goiás Muito linda e carinhosa Só que me deixou pra trás Os piragueiros do forró E essa é pra tocar em todos os botecos do Brasil É pra encher e derramar É Nilce e Daniel Contato para shows 063-99245-797539 Meu coração te procura E meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura Mais um copo de cerveja Tá tudo errado Coração quebrado Não vou segurar Tonto Apronto Brigo no bar Tô revoltado Tô machucado Por dentro e pro fora Por dentro e pro flora Sozinho na rua Saudade sua Saudade sua Me abovora O carro não pega Solidão me cega Vão passando as horas Tô de pé na bamba Tô ruim pra caramba Não posso ir embora Não sou malandro Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente um cara ferido Cego de amor Louco de amor Não correspondido Não sou malandro Não sou malandro Não sou batido Sou simplesmente um cara ferido Se eu brigo por ela Se eu brigo por ela É por ela que eu vivo Não sou malandro Não sou malandro Então se eu brigo por ela Meu coração te procura E meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura Mais um copo de cerveja Tá tudo errado, coração quebrado Não vou segurar Tonto, apronto, brigo no bar Tô revoltado, tô machucado Por dentro e pro fora Sozinho na rua Saudade sua Me apavora O carro não pega Solidão me cega Vou passando as horas Tô de pé na bamba Tô ruim pra caramba Não posso ir embora Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente um cara ferido Cego de amor Louco de amor Não vou respondido Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente um cara ferido Se eu brigo por ela Se eu bebo por ela É por ela que eu vivo Se eu brigo por ela Se eu bebo por ela É por ela que eu vivo Música Ae morena linda, não me deixe sofrer assim Ei a dor de medra, a origem estúdio gravando ao vivo Aquele abraço, Sandrinho Moral Os Pirangueiros do Forró Oh, 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 vem me visitar Te quero do meu lado Moro no mesmo lugar Oh, 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 vem me visitar Te quero do meu lado Moro no mesmo lugar Deito na cama sozinho Sinto falta de você Quero você do meu lado Não aguento mais sofrer Deito na cama sozinho Sinto falta de você Quero você do meu lado Não aguento mais sofrer Oh, 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 vem me visitar Te quero do meu lado Moro no mesmo lugar Oh, 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 vem me visitar Te quero do meu lado Moro no mesmo lugar Moro no mesmo lugar Rolando na cama sozinho Rolando na cama sozinho Meu Deus, o que que eu faço Rolando na cama sozinho Oh, 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 vem me visitar Oh, 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 vem me visitar Te quero do meu lado Moro no mesmo lugar Oh, 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 vem me visitar Oh, 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 vem me visitar Oh, 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 oh O Fabiana, a dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora e me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração E só você me faz bem, eu estou com você O Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração E só você me faz bem, eu estou com você O Fabiana, volta pra mim Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher bandida Eu estou apaixonado Me louco por você, coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado Me louco por você, coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Juntos Você é a dama e o vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver feliz Em um jardim de flores E com o tempo eu vou E superar Embriagado Estou Na mesa desse bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa Em você Ficou lembrança Uma recordação Depois que a gente Viver Viver Vou aguentando a dor O coração E a solidão Me pegou Eu quero você De qualquer jeito Não consigo arrancar Eu vou te dar Essa dor do meu peito Eu vou te dar Tudo o que você merece Tudo o que você sonhou Oh meu amor Eu vou te dar Eu vou te dar Tudo o que você merece Tudo o que você Sempre sonhou Oh meu amor E quando eu te vi Eu me apaixonei Logo no teu sorriso Eu me encontrei Você me deixou louco Muito difícil Pra te conquistar E você não está Fazendo de difícil Eu sei que você me quer Você me mudou Eu vou ao céu Eu me apaixonei Eu sou um pouquinho de mel Você me deixou louco Oh meu doce mel Eu vou ao céu Eu vou ao céu Eu vou ao céu Eu sempre assim Despedi de minha família Embora do Focantins Despedi de minha família Embora do Focantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais, aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim, agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Alô meu padrão, alô Vilmar Ferreira É o potência do Tocantins, hein? Esse é o meu divulgador moral Chama na bota, vaqueira A galera dos paredões, bota pra morrer, ó Coloca a cela no meu cavalo, bicho meu irmão de cor Com a botina invocada pra correr uma boiada De volta para casa, percorrendo meu caminho Com meu jibão de coro, tudo cheio disso E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo, já celeiro meu cavalo Pra uma solta de novinho Quando amanhece o dia, a lenda tava lotada Com o grito da mulherada, era tudo o que eu ouvia Chama na bota, vem só Na vaqueirada tem friseiro, mulher pra gente dançar Tem lourinha e ruivinha, morena pra namorar Balançando o rabetão, o vaqueiro tá animado No meio da multidão, gritando com a mulherada Mexe, 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 mexe o rabetão Mexe, mexe, vai quebrando até o chão Mexe, 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 mexe o rabetão Mexe, mexe, vai descendo até o chão Corró sustenido Te quero na pegada E essa é do Vilmar Ferreira O potista do Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Meu família em Tocantins Pensa na lapada de swing Que bom hein É Luciano Lopes Aumenta o som aí Timor Bom Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Só que estou com você Ô Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Quando estou com você Ô Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim Eu não tenho porquê Se for eu sem querer Se você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se é amor ou não Dessa mulher bandida Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se é amor ou não Dessa mulher bandida Eu não tenho porquê Se for eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se é amor ou não Dessa mulher bandida É paixão demais Moleques de patrão A partida é diferente E essa é Composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Olha os moleques chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Está gravado na memória Não esquece o jamais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei Mas não foi tão simples assim Agora eu tô de volta Da minha família Em Tocantins Agora eu tô de volta Da minha família Em Tocantins Hoje tem vaquejada Hoje tem paredalga No churrasco No vapeiro É só explicação As minas Vidas Meu cavalo Alasão Hoje tem vaquejada Lá no centro O vaqueirão Alô meu patrão Vilmar Ferreira De educações O morado Tocantins Eu já lavei O meu carro E liguei Meu paredão No meu chaveta Vendo pira E vai descendo Até o chão Já coloquei A cela No meu cavalo Alasão Preparei O meu remoto Dentro do meu caminhão Me acompanhei A bebida E convivei A mulherada Com churrasco No vapeiro Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada Hoje tem paredão No meu churrasco No meu mapeiro É só ostentação As milhares viram Meu cavalo Alasão Hoje tem vaquejada Lá no centro O mapeirão Hoje tem vaquejada Hoje tem paredão No churrasco No mapeiro É só ostentação Aqui as milhares viram Meu cavalo Alasão Hoje tem vaquejada Lá no centro O mapeirão Vem mil sonsa Essa é mais uma Quem vai tocar Nos seus paredões Alô Vilma Ferreira O moral do Pincantins Estourou papai Eu morava na cidade Mantei lá No interior Lá conheci uma morena Que o vaqueiro Apaixonou Ela é maravilhosa Descabelos Cacheado Gosta de vaquejada E também de corregado Usa chapéu Boutina E seu estilo É diferente Gosta de dançar Prezeiro E cafézinho Quente O nome dela É Rosilene Dança bonita Caprichada É de família Humilde Que curte uma vaquejada O nome dela É Rosilene Dança bonita Caprichada É de família Humilde Que curte uma vaquejada E o vaqueiro Apaixonou E o vaqueiro Apaixonou E o vaqueiro Apaixonou E o sorriso Da morena E o vaqueiro Se encantou Sextou Sextou O liderado O outro Todo dor Sextou Vou cair No piseiro Pra rir Fazer zoeira Gasta todo Meu dinheiro Mas Lentosa Na veinhada É show É show Papai Hoje o trem Nem vai prestar Segura meu parceiro DJ Chagazinho O moral do Piauí E a primeira semana Só com tensão Saí pra dar um rolé Legal e pareidão Está interligado Na porta da boate Tchau